Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Não dá mais Era uma briga em cima da outra O que querendo temer Por cima da nossa amiga Cuidado pra ela Não te dá perda Minha amiga Cuidado pra ela Não te dá perda Minha amiga Cuidado pra ela Não te dá perda Minha amiga Música Eu só me sinto achar com suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não te dar presente Vem aqui me dar Não dá mais Ter uma briga em cima da outra Ter uma briga em cima da outra Ter uma briga em cima da outra Pra com suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não te dar presente Ter uma briga em cima da outra E aí E aí E aí E aí